Olá, boa tarde. O repórter NBR está de volta com as notícias do governo federal. Previsões cada vez melhores para a economia brasileira em 2017. Paula Sálvia tem os detalhes para a gente, ao vivo, direto do Palácio Planalto. Paulo, mais uma vez, boa tarde. Boa tarde, Leandro. O Boletim Focus é uma pesquisa semanal realizada pelo Banco Central junto às 100 maiores instituições econômicas e financeiras do país. Também serve como uma referência para os investidores. Vamos aos principais números da divulgação desta segunda-feira. Em relação ao crescimento da economia para 2017, o Boletim Focus projeta uma elevação de 1,3% da economia brasileira. O governo federal tem uma projeção um pouco melhor, de 1,6%. Em relação ao índice oficial de inflação para 2017, o Boletim Focus estima que o índice vai fechar o ano que vem em 5,12%. O governo federal tem uma previsão de 4,8% para o IPCA, ou seja, uma inflação um pouco menor. Em relação à balança comercial, o Boletim Focus estima que vai ocorrer saldo positivo tanto em 2016, neste ano, quanto no ano que vem. Em cada um desses anos, o saldo positivo na balança comercial vai ser de 50 bilhões de dólares. Já em relação aos investimentos estrangeiros diretos, aqueles que vão diretamente para atividade produtiva em diferentes setores, O Boletim Focus projeta, nesta segunda-feira, que tanto em 2016 quanto em 2017, o saldo vai ser de 65 bilhões de dólares de investimento estrangeiro direto em cada um desses anos. Ainda na China, na comitiva do presidente Michel Temer durante a reunião de cúpula do G20 no país asiático, O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que o Congresso Nacional tem um papel importante para ajudar o Brasil no ajuste fiscal E que a confiança na economia brasileira voltou a crescer. A confiança do consumidor está aumentando, a confiança do comércio, da indústria, dos serviços está tudo aumentando. E eu acho que a maior preocupação hoje, em última análise do próprio Congresso, é viabilizar a volta do crescimento econômico, viabilizar a volta do emprego. Eu acredito que isso é o grande motivador e sabendo-se hoje, ficando cada vez mais claro que a questão fiscal é fundamental nessa recuperação, Acreditamos que o Congresso Nacional vai ser sensível a isso e vai aprovar as reformas dentro das suas prerrogativas. E depois de dois dias de encontro do G20 na China, o presidente Michel Temer já está a caminho de volta ao Brasil. A chegada está prevista para amanhã. Na reunião do G20, o presidente defendeu a inovação como forma de erradicar a pobreza e promover desenvolvimento global. Temer também destacou que o desafio mais urgente do Brasil é o ajuste fiscal para a retomada da confiança na economia. Os principais líderes do planeta foram recebidos um a um pelo anfitrião, o presidente chinês, no primeiro dia da cúpula do G20. O encontro começou com uma mensagem de Xi Jinping. A economia mundial se recupera, mas há desafios como o crescimento lento do comércio e dos investimentos e o protecionismo. Michel Temer reafirmou aos chefes de Estado e de governo o compromisso com o ajuste fiscal e apontou três pontos de atenção para o Brasil. A queda no preço das commodities, os impactos de políticas monetárias de países desenvolvidos e a instabilidade nos mercados financeiros. Depois das atividades do primeiro dia de trabalhos, Michel Temer conversou com os jornalistas. O presidente fez um balanço das discussões desse domingo no G20. No G20 falou-se mais também da questão dos refugiados, o que fazer com os refugiados, que é um problema que aflige vários países. Também do protecionismo e também, o que mais aqui? Ah, sim, a história dos conflitos. Eu, especialmente, toquei nesse assunto do conflito na Síria, dos conflitos que devem ter uma solução diplomática. E eu vi que todos eles, o presidente russo, inclusive, falava na necessidade de soluções negociadas para esses conflitos. Falou-se muito também da inovação tecnológica. Todos acham que devem juntar esforços para a inovação tecnológica. O presidente também falou sobre o encontro informal dos líderes dos BRICS, que reúne as principais economias em desenvolvimento do mundo e aconteceu neste domingo à margem da cúpula do G20. Segundo Michel Temer, os dois grupos têm preocupações semelhantes. A preocupação que hoje existe é uma preocupação ainda com o emprego, é curioso isso, nos vários países, né? É uma preocupação com o terrorismo, não é? Pelo menos os discursos todos de hoje pela manhã, inclusive o meu, mencionava a questão do terrorismo, né? Também a questão climática, porque tanto a China como os Estados Unidos já assinaram o Acordo de Paris, eu estou assinando. Comuniquei que agora eu faria o depósito dessa matéria logo agora no início dos trabalhos da ONU. Já o ministro das Relações Exteriores, José Serra, disse que em encontro que teve com chanceleres dos países do G20 neste domingo, defendeu o uso de energias renováveis e a redução de barreiras no comércio internacional. Não adianta nós defendermos o livre comércio e queremos que todos pratiquem o livre comércio, se nós fazemos aquilo que é chamado de escalada tributária, escalada tarifária. Basicamente o que é isso? Por exemplo, você, em relação ao café, você tributa o café solúvel, você tributa o café moído e você não tributa o café em grão. Na verdade, aí está embutido um mecanismo que faz com que os países exportadores gerem menos empregos na sua economia. Isso é feito também com a soja, inclusive a China faz isso, no sentido que tributa o farelo em 5%, tributa o azeite em 9% e zero a soja em grão. Este ponto tem que ser melhor tratado nas discussões internacionais. E ainda durante a viagem a China, o presidente Michel Temer falou que ainda este mês o governo vai lançar o plano de concessões. São duas vertentes, né? Uma primeira vertente é a desestatização, que ainda está em pé. Uma outra vertente são as concessões. Vocês sabem que eu criei, nós criamos um órgão especial para fazer as concessões. Nós, o Moreira Franco, está cuidando, levantando todas as hipóteses de concessão. E no dia 13, agora, nós devemos anunciar aquelas matérias que poderão ser concedidas e, de igual maneira, desestatizadas. Também no plano de desestatização, o ministro Meirelles está levantando dados para verificar quais os ativos que nós podemos desestatizar. Está tudo em pé ainda. Uma operação da Polícia Federal apura fraudes e desvios que podem chegar a 8 bilhões de reais em fundos de pensão. Gabriela Noronha tem os detalhes. Os alvos da Operação Greenfield são a FUNCEF, Fundo de Pensão dos Funcionários da Caixa Econômica Federal, a Petros ligada à Petrobras, a Prevido Banco do Brasil e postales dos Correios, além de uma empresa de papel de celulose, a Eldorado Brasil, em São Paulo. Foram emitidos 126 mandados judiciais, destes, 106 mandados de busca e apreensão e 7 de prisão temporária. As ações foram em oito estados e no Distrito Federal de Brasília, Gabriela Noronha. E nós ficamos por aqui. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às 5 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Veja agora a reapresentação da entrevista do ministro das Relações Exteriores, José Serra, que acompanhou a presidente da República em viagem à China. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.